Vamos ter agora a Adriana Giroletti, que é do SES, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Com um trabalho sobre as novas vocações territoriais a partir da Declaração do Património Cultural como bem de interesse público e a importância da participação demográfica como exercício do direito à cultura e à cidade. Boa tarde a todos. Queria agradecer essa oportunidade de compartilhar com vocês os resultados da minha tese de mestrado e o aprofundamento que eu tenho trazido no programa de doutoramento pelo SES e Democracia do Século XXI. A minha pesquisa é uma pesquisa interdisciplinar, que reflete um pouco a minha trajetória profissional. Eu sou formada em Direito, mas fui atuar no Brasil com planejamento e políticas públicas. E aí tive a chance e o desafio de olhar para a política pública do território, mas a partir da patrimonialização. Bem, então, diante desse desafio, eu busquei perceber quais eram os impactos e as dinâmicas a partir da escolha de declarar determinado patrimônio cultural como de interesse da humanidade pelo Unesco e a causa desses próprios reflexos, desse próprio patrimônio às pessoas ou território, até o próprio patrimônio à sua salvaguarda, e também quais os mecanismos que dão espaço, legitimidade pelo processo democrático das pessoas participarem na construção do seu próprio futuro. Faço ainda a defesa que a participação democrática dos cidadãos, a partir dos efeitos da patronização, elas devem ser asseguradas e devem estar refletidas quanto do exercício do direito à cultura e o direito da cidade. Então, eu trago esse recorte do exercício democrático, e, claro, apoiado pelas políticas públicas, e que a gente viu aqui exemplos diversos associados ao planejamento e outras diretrizes. Então, eu vou compartilhar três blocos de conceitos e a correlação interdisciplinar entre eles, que seria, então, o processo de patrimonização em si, ao que eu me refiro à construção desse bem comum, a parte associada a essa nova vocação, então, o que a gente vive, o que vivencia como cidadão a partir dessa imposição ou dessa constituição institucional, e também como é que a democracia, ou que tipo de democracia a gente enfrentaria, então, no exercício do direito à cultura. Bem, advogado, a gente faz um fluxo diferente, organiza e sistematiza o pensamento por meio de processo, é inevitável. Mas, então, o processo de patrimonização é uma escolha, uma escolha declarada e formal, então, de constituir determinado patrimônio de interesse da humanidade como um bem comum, que deve ser protegido. E, aí, então, a partir dessa declaração, que busca a perpetuação do patrimônio, evitar e combater ameaças e o desaparecimento, inclusive pela globalização, que a gente vencia econômica e cultural, criar mecanismos, então, de proteção. Então, a Unesco vem e declara, em conjunto com a sociedade, que aquele patrimônio é de interesse de todos. Entretanto, um outro aspecto que a gente tem que trazer quando a gente fala da patrimonialização é que ele é um processo institucional, e aqui eu também uso um pouco a teoria institucional, Inês, para falar que há uma ressignificância, uma escolha de ressignificar valores e a relação identitária, então, e cultural daquela sociedade, não só para com o patrimônio, mas ela passa a se perceber, ela com si mesma, e com o território relacionar de forma diferente. O patrimônio, então, ele passa a ser, na minha visão, uma identidade compartilhada, mas constituída formalmente, e que transforma, então, valores particulares em valores universais. É importante a gente ter ideia em mente que um patrimônio é inseparável dos aspectos da vida da comunidade. Ele permite, então, que a gente se identifique, é um elemento de identidade, inclusive se permite a autocompreensão, como eu já mencionei, mas se diferenciar de outras pessoas, outras culturas, e aqui, por que não, dos próprios territórios e constituições regionais que a gente viu aqui com a colaboração dos outros colegas. Eu gosto sempre de frisar que o patrimônio cultural, por essa razão e essa carga e impacto na vida da comunidade, e aqui o foco é, principalmente, da comunidade, ele é um elemento de poder. E aí, quando a gente o vê como um elemento de poder e de transformação do território, como a gente falou, e o impacto que eu vou compartilhar aqui também na vida das pessoas, ele, às vezes, faz a defesa de determinados valores dominantes. E aí a gente traz um pouco de uma visão atual de que qualquer ação de proteção, então, do patrimônio, ele tem que refletir um discurso multifocal, de diferentes interpretações e perspectivas, de valorização da diversidade cultural, de diálogo intergeracional, e que promova ainda a coesão social, o combate às justiças sociais e culturais, narrativas decolonizadoras, e, assim, a democracia cultural. A título de contextualização, como eu disse, vice de advogada, a gente divide, eu gostaria de dividir, tentei sistematizar a minha análise em três fases do processo. Então, a escolha em si que eu compartilhei com os senhores, o ato formal da declaração, mas o meu foco hoje seria, então, na terceira fase, quando eu falo dos aspectos e dos reflexos que essa escolha causa aos cidadãos, ao próprio patrimônio e ao território. Bem, quando eu falo de novas vocações, eu vou utilizar um termo associado, um pouco da economia e da construção econômica, mas um termo associado a um chamado, a uma inclinação, a uma habilidade que leva a determinados exercícios e atividade. Só que eu queria fazer aqui um registro que a vocação oriunda desse processo que eu estou caracterizando aqui não é uma vocação natural, não é uma vocação nata, ou seja, é um processo social, é uma vocação construída a partir de um processo social, um processo institucional de ressignificação de valores. Então, por essa razão, ela não pode ser comparada àquela vocação que normalmente a gente vê, de um elemento abundante no meio, no ambiente como a água, às vezes o minério, que vai mudando toda a dinâmica do território. Então, a partir dessa decisão de patrimonio de zaivo, reforçar, de dar ressignificância e valorar esse patrimônio de uma forma diferente, a ponto de declará-lo como de interesse da humanidade, eu entendo que ele passa a ser um agente sócio-econômico. Mas ele não é um simples recurso a ser explorado e desegotado. Então, há sempre uma cautela pelo seu uso e exploração. E aí, mas, ao mesmo tempo, quando eu faço a correlação com a vocação, ele taxa, então, uma nova diretriz ao planejamento daquela cidade, à vivência cultural daquelas cidades, comparar com aquele patrimônio. E aqui eu consigo até correlacionar muito com o que o meu colega de Sines falou, a partir de uma escolha institucional, econômica, social, assim como do patrimônio, você cria toda uma dinâmica escalonada de territórios. A partir, então, dessa nova vocação, ela causa efeitos. E quais seriam esses efeitos? Positivos, realmente, os desejados, e eu não estou negando esse aspecto, desenvolvimento territorial, de proteção do próprio patrimônio, sem dúvida nenhuma, até porque, historicamente, a gente tem exemplos da história que nos mostram que há necessidade de intervenção, mas também há necessidade de a gente enfrentar e pensar na qualidade de vida dos cidadãos com o que eu chamo de side effects, aqueles efeitos que, às vezes, não foram pensados, não foram planejados, que são efeitos colaterais e indesejados à vivência. E aí eu vou sempre escalonar tanto do cidadão, do patrimônio e do seu território. Bem, alguns exemplos para tratar desses efeitos colaterais. Só alguns, a tese tem inúmeros. Primeiro, o efeito positivo, então. A gente tem, realmente, a chance de proteger e conservar melhor o patrimônio cultural, promover o crescimento social, econômico e cultural. A gente tem a chance de um desenvolvimento territorial e econômico. A gente tem o desenvolvimento do turismo e diversos modelos de turismo econômico que permeia outras atividades culturais e econômicas no território. E a gente tem, às vezes, também a questão da interculturalidade, da vivência e práticas de outras realidades e outras culturas. Mas também temos que enfrentar os efeitos colaterais, esses efeitos indesejados, então. Que seria a expulsão da população residente próximo ao patrimônio dos centros históricos, a gentrificação, a especulação imobiliária, prejudicial ao patrimônio. Por isso que eu falei que a escolha de um elemento como propulsor do desenvolvimento territorial tem um reflexo parecido com a minha pesquisa e com a proposta do colega que trouxe a questão de cines. A falta de mobilidade, quando a gente fala, a falta de planejamento, principalmente voltado para a análise do impacto daqueles patrimônios nas cidades. Eu estudei company town, que são cidades empresariais, ou seja, que tem uma condicionante muito grande do uso daquele território em volta, daquele patrimônio. Um turismo não sustentável, mau uso de exploração excessiva e danificação do turismo. A questão do uso e gozo que a gente tem que deixar para as gerações futuras sendo comprometidas, e bem como a transparência e a gestão pública e nos processos participativos. Bem, eu não sou cartógrafa, mas aqui é a intenção de a gente trabalhar o fluxo que isso causa. Primeiro, eu atuo também em escala. A minha escala não fica só limitada à territorial, no caso que eu exploro, mas na escolha dada um patrimônio se tornar um patrimônio do Unesco, a gente não se limita ao local. Ele chega num impacto local quando a gente avalia, por exemplo, o movimento de um aeroporto central que recebe todo o fluxo até chegar à Évora, onde eu fiz parte do mestrado. Isso se desdobra, então, sempre no movimento wave, movimento onda sistêmico de efeitos. Então, se a gente olhar para a habitação, a gente tem a valorização imobiliária, às vezes a recuperação de determinado centro histórico, mas a gente tem essa gentrificação, então, você tem sempre essa dualidade, o que, então, impactaria nessas novas vocações e a gente lidar com os efeitos e efeitos colaterais a partir e apoiados de políticas públicas. Mas políticas públicas que vêm desde o ambiente internacional, quando a gente fala do patrimônio da Unesco, porque há uma corresponsabilização, assim eu entendo. Nesse sentido, então, quais seriam os mecanismos de apoio e sustento para a participação democrática da sociedade, principalmente a comunidade, que é quem vivencia aquilo? A comunidade, quando eu falo, não é o turista, é quem é o residente, quem tem uma relação diferenciada com aquele patrimônio, com o território e os impactos dessa nova vocação trazida. A análise que eu me propus a fazer é associada ao direito à cultura e ao direito à cidade. Em termos de documentos oficiais, há uma constatação em diversas pesquisas que ainda é incipiente no ambiente da União Europeia, e que há pouca menção, inclusive, dessa forma de participação. E eu sistematizei, então, vindo muito também da minha experiência de política pública, em três camadas da participação democrática. Então, a participação democrática no exercício do direito à cultura e o direito à cidade, para mim, ela tem que adotar essa tipologia tripartite necessariamente. Ela pode ter graduações diferentes, mas essas três camadas têm que coexistir quando a gente olha para a política pública, e aqui a gente está falando muito de planejamento, e não poderia ser diferente. Então, o que seriam essas três dimensões? É o direito de participar, e aqui vou dar só alguns exemplos, em razão do tempo, por exemplo, liberdade de expressão e uso da cidade, expressão cultural, da gente se expressar, o ter acesso a, por exemplo, educação cultural, a gozar e consumir aquela cultura também, o acesso à habitação, mas, principalmente, contribuir com definir as políticas públicas, ações e gestões culturais, bem como contribuir para o desenvolvimento da comunidade, é um exercício enquanto cidadão, e também um dever das autoridades em criar mecanismos e formas de participação, apoiados, então, na política pública, e nesse mecanismo, então, bem, e aí eu advogo, e aí essa parte é a parte do explorado, do doutorado, que essa participação, para ela acontecer, então, ela tem que ser múltiplo e formatos múltiplos, e com diversos atores. Então, aqui eu consigo concatenar toda a nossa estrutura de painel com elementos que são muito próximos. E, nesse sentido, eu falo, então, como a gente vai exercer essas três camadas desses direitos, e, para mim, eu vou estender, é um exercício também que eu tenho feito, é um texto, de que isso se aplica a qualquer política pública, eu acho que a gente consegue olhar para qualquer tema e área de política pública, espelhar essas três dimensões, onde eu tenho que ter formatos diferenciados de consumo participativo, as demandas são diferenciadas por políticas públicas, e elas têm essa interdisciplinariedade, mas ela tem que ser abundante, direta, reduzida, enfim, tem todos esses requisitos e pré-requisitos sendo aplicados e graduados em momentos e formas distintas e formatos distintos. E o que a gente ganha com isso, então? Primeiro, a gente tem a mudança paradigmática do cidadão que não se envolve, que é só o consumidor, ou seja, ele passa a ser o stakeholder do bem comum, daquele patrimônio de interesse público. E ele também é capaz de fazer o advocacy aqui no exercício do consumo da cidade e da cultura. Um segundo ponto também que a gente não pode esquecer e se afastar são os benefícios da própria consagração do direito essencial, que é o direito à cultura e o direito à cidade. Eu posso citar aqui a sustentabilidade do patrimônio do território, um desenvolvimento harmonioso e sustentável, a produção das cidades mais justas, inclusivas, democráticas e sustentáveis, entre outros, assim, e, acima de tudo, ao perceber a participação democrática como um mecanismo de enfrentar os desafios da atualidade. Então, encerro a minha comunicação com esse papel. Obrigada. Obrigada. Obrigada.